Bom dia, meus amores! Olha só a Tia Rita aqui de novo. Hoje é terça-feira, é o dia do nosso projeto Leitura. O dia que a Tia Rita senta com vocês e conta uma historinha muito legal, tá certo? Vamos lá? Uma história bem bonita, uma história eu vou contar. Tre-le-le, tra-la-la, tre-le-le, tra-la-la-la. Oba! Hoje a nossa historinha é o Sol e a Lua. Você sabia que o planeta Terra tem dois grandes amigos? Que é o Sol e a Lua. Eles são dois grandes amigos, mas eles não podem se encontrar. Porque o Sol ilumina o dia e a Lua ilumina a noite. A Lua, às vezes, ela fica muito triste porque ela quer conversar com o Sol, mas ela não pode. Então, ela começa a chorar, chorando, chorando, e as lágrimas começam a descer. Que isso torna que é a chuva. Porque ela chora tanto e as lágrimas dela caem no nosso planeta e dá aquele friozinho gostoso. E o Sol logo entende que a Lua, ela tá triste e vem logo se aproximando. Que é aquele calor, né? Que é o Sol e a Lua que a gente sente. Então, a Lua percebe que o Sol está pertinho dela e ficam muito felizes. E essas são as duas maneiras que o Sol e a Lua têm para ficar juntos e conversar. Que é um chegando pertinho do outro. Essa historinha é muito legal, não é? O Sol e a Lua e vamos fazer a nossa tarefinha, tá certo? Eu quero, ó, bem caprichado, tá bom? Beijo! Até amanhã! Tchau!